Porque o cara quer matar todo mundo, aí ela diz, eu vou enganar esse cara da puta, mas eu vou enganar da seguinte forma, eu já vou contar a história pra dia assim ó, ela diz, marido eu quero ir fazer um cogô lá no mato, eu quero no mato, e o banheiro mulher? Não, eu quero no mato, eu quero fazer no mato, então vamos lá, pistoleiro, matador de gente, é pra tu ver como a mulher quer fazer o mal né, aí vamos lá, tá, tá certo, aí chegou lá ela, já tinha combinado com o bichão lá né, o Silvãozão, o melãozão, Aí ela se abaixou lá e disse, eu vou cagar, vem aqui marido, o cara tava lá esperando, aí ela se abaixou, aí, marido tu é tão bom de tiro, eu quero ver tu dar um tiro naquela lâmpada lá pra quebrar, se tu é bom, aí ele, mais nenhum, isso é moleza, pá, deu tiro, aí não acertou nada, errou, 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 aí, pá, aí, marido eu duvido tu atirar de novo, é, pá, atirar de novo, é, errou, 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 errou